Vida de um tartaruga marinha é um grande jogo de sorte. Assim que um mãe tartaruga te possui jovem na areia, um grande caminhado te começá entre mar e terra. Antes de que o jovem cludi, calor de sol é tão importante para decidir sexo de que as crias. Se temperatura for mutolte, moda te aconteceu hoje em dia, só fêmea te nascer na meio de milhares de ovos que achou-te tudo. Quando és desgana a superfície da areia, és te caminhar para mar, te esquivar de lixo e tudo se espera da dor natural, que sem interferência a dom, te te esperas. Uns é capturote, e outros é desviote de mar para luz artificial que te estodna se espera na edificação, até que alguns te consegui desgana a mar. Na mar também, perigo nem pouco. Mas quando um tartaruga te encontra um monte de alga flutuante, ele deve ficar na ele protegido, onde é que ele te bate a criar mais ou menos em segurança. Mesmo assim, seja a ameaça que te para a praia. À medida que este bate crescer, outros perigos te bate a surgir. Não protegem-nos, tartaruga. Estimulado Em...